Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos, assistindo. Rápido ia passar para lhe avisar que nossa amada vitrola agora também está a ser emitida numa outra rádio irmã, a ROC+, lá da região sul do Brasil, com mixtapes exclusivas e sem locução. E elas nesta emissora serão assim. Como já fazemos nas edições Mutante Rádio, aqui segue-se o link para escuta de nossa mixtape para quem perdeu na descrição do vídeo. E nosso recado permanece em pé. Se gostou do vídeo já sabe-se, partilhe com vários amigos, deixe aquela curtida irada, aquele bom e profícuo comentário ou sugestão, se inscreve em nosso canal e venha ser vitroleiro você também. E ó, fique esperto aí hein, que já estou cá à vossa espera para vermos juntos a minha, a sua e a nossa Vitrola do Habib. Boa escuta aí, taque-se playzinho. Até nossa próxima abertura de tampa gente. . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri